Se você tem uma infecção, eu não recomendo você tomar, tipo, o seu próprio antibiótico, vai no médico, porque às vezes não precisa antibiótico, muito raro nós damos antibiótico. É mais comum que nós retiramos esse pedaço da unha e você não precisa de antibiótico, você precisa que esse canto seja retirado, igual se fosse você pisou sobre um prego, um espinho, você pode tomar antibiótico, mas o mais importante é você tirar aquela coisa que está causando a inflamação. Olá, obrigado por assistir este vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta, você pode mandar um SMS para este número ao lado. Também, se você desejar, faz uma consulta, você pode ir no nosso website e você pode marcar. Lembrando, quando você vai para o website, o parte superior tem um lugar que você pode escolher idioma para fazer português e aí ele vai deixar você marcar um consulta online, né, se você está morando em Massachusetts, ok? Obrigado, espero ouvir de vocês alguma pergunta ou marcar e ver vocês na clínica. Tchau, tchau!